Toda história tem início, mas no Natal, ele não começou naquele estapuleta nem quando Maria considerou tais coisas em seu coração, não. A criação do vento de Maria era o verbo que fez o universo. Ele era o que disse e tudo se fez. Ele foi no início. No início, o verbo era Deus. Então, Deus disse no vazio, já a luz. E a luz deu vida a todo o Senhor. Manhã e noite ele fez. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada, nada do que foi feito se fez. Essas expressões se referem a Jesus em seu corpo eterno. Referem a grandeza, o poder, a divindade do unigênero do Pai. Aquele que não teve começo e nunca terá fim. O alfa, o ômega, o que tem poder de trazer a existência, que não existe. Lá no princípio, no paraíso perfeito, o homem caiu. Tudo parecia estar acabado naquele dia. Mas Deus deu uma promessa. Uma promessa de Natal. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O divino, o todo poderoso. Se fez homem limitado e imortal. Mas com certeza você já conhece essa história. Ouça mais uma vez, como se fosse a primeira vez. O divino, o todo poderoso. O divino, o todo poderoso. O divino, o todo poderoso. Amém. 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 Mil e quinhentos anos. Mil e quinhentos anos. Tentando obedecer a lei de Moisés. E não apenas uma lei. Mas quinhentas leis. Meus pais. Meus avós. Que mais de quinze gerações antes deles. Tentaram em vão serem perfeitos. Mais de quinze gerações de almas. Têm sofrido. Na miserável prisão da lei. Todas as vezes que pecamos. Temos que oferecer o poder. Repetidamente. Repetidamente. Sacrifício sem fim. Sangue sem fim. Mas há centenas de anos. O profeta Isaías disse. Que um dia. O salvador viria. E nos libertaria. Que eu preciso desse salvador. Que eu preciso que o meu salvador venha. Agora. Dois. 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 Aleluia Com o mundo tem o prazer Eu gosto que tu quis beber As formas novas Eu quero fazer Aquela espera chegou Quando o anjo apareceu Que se dá uma praça Não são mesmas Quem salva está aqui Oh, quanta alegria Com o mundo tem o prazer Eu gosto que ele perdeu As formas novas Eu tenho prazer Muito tempo já se passou Desde a noite em Belém Mas hoje então Qual o mundo tem o prazer Lembrar a revista Outra vez Oh, quanta alegria O mundo tem o prazer Lembrar a revista Então, quanta alegria Mas hoje então Eu tenho prazer Eu tenho prazer Eu tenho prazer Amém. 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 Não tem mais Maria. Vim lhe dizer que o poder do grande Deus virá lhe envolver. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz ao filho. E chamarás o seu nome Jesus. e este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Um bebê? Um bebezinho? E se ele tiver os meus olhos? Ah, os meus sonhos são altos demais. Mas, não me agitou. Não me agitou essa revelação do anjo. Mas, eu tenho que o Senhor respirar. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para o céu saber meu nome? Quem sou eu para um anjo anunciar que fui escolhida para ser mãe do Santo de Israel? Meu filho, o Salvador. Não temais, José. Vim lhe dizer que o poder do grande Deus veio e a engravidou. E ela dará luz ao filho e chamará o seu nome Jesus. Porque este salvará o seu povo do seu pecado. meu filho, meu filho, um bebê, como eu vou agir? Como eu deverei chamá-lo? Eu sou apenas um mortal, mas vou ter a honra de ser seu pai. O que eu farei com o tempo ao pequenino em meus braços e saber que o meu filho é um rei. Mas, quem sou eu para questionar a Deus? Faça o teu querer, para ele eu viverei. Venha o teu reino sobre nós, meu filho e meu Salvador. Jesus, eu buscava um lugar para dormir. Maria, eu tinha um segredo em seu coração. Vida mudou por um bebê. Jesus, feliz, 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 feliz. Mudados foram por um bebê. Antes os pastores vinham lá no céu. Jesus, feliz, 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 feliz. Mudados foram por um bebê. Aleluia, 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 aleluia. Mudados foram por um bebê. Aleluia, 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 aleluia. Mudados foram por um bebê. Os pastores seguiram a estrela do céu. Mudados foram por um bebê. Não importa o tempo, não importa se longe é. Mudados foram por um bebê. Mudaram por algo que não posso explicar. Mudados foram por um bebê. Mudados foram por um bebê. Mudaram 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 por um bebê. Fui por um bebê Aleluia 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 Mudado eu fui por um bebê Aleluia 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 Quando eu fui por um bebê Aleluia Aleluia Quando eu fui por um bebê Quando eu fui por um bebê Aleluia Pues só pra lo beijinho Vamos por um bebê Todas coisas Senhor, estamos à procura de um lugar para passar a noite Senhor, não temos vários, estamos lotados A minha esposa carrega uma criança, Senhor E procuramos em outros lugares Infelizmente, Senhor, não temos varas, estamos lotados Ela está quase dando a luz, Senhor, por favor, entenda Senhor, eu entendo, mas não temos varas, estamos lotados O que considere, Senhor, é um bebê especial? Não interessa se é especial ou não, não temos varas, procure em outro lugar Vamos, vamos, por favor Não há, não há lugar Lugar para ele estar Lugar louco que seu tranquilo não há Lugar louco que seu pai criou 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 Não tem mais Os tragos novas de alegria para todo o povo É que hoje nasceu na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo o Senhor E isto vos será como um sinal Achareis um menino envolto em faixas E deitado em uma manjedoura Pois o menino nos nasceu E a nós foi dado um filho E o seu nome será Forte Deus Maravilhoso Conselheiro Pai da integridade E príncipe da paz Aleluia Conselheiro Aleluia 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 Amém. 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 Minha querida Isabel, eu te saúdo em nome do nosso Deus Todo-Poderoso Que tem demonstrado o seu favor a mim Por me permitir dar a luz ao meu filho primogênito E ao nosso Senhor e Salvador Jesus Meu coração curva de alegria Ao pensar que Ele é o Messias que tanto estávamos esperando para nos libertar Infelizmente Isabel, não havia lugar para nós nas estalagens Mas a Dona Dilma foi gentil E ofereceu sua estrevaria para passarmos a noite Os lençóis que você havia lavado Serviram para embrulhar meu bebê Obrigada Como não tínhamos uma cama O Filho do Deus Altíssimo passou sua primeira noite em romântia dura Você pode imaginar? Ah Isabel, ele é tão lindo Eu tenho certeza que você está se perguntando se ele tem os meus olhos Mas eu receio que terá que esperar Até que eu veja Com amor e amizade Maria Ah, eu daria qualquer coisa para estar contigo naquela noite Existe um Rei Que deixou seu trono em glória Dos céus ele desceu Para nascer numa manja de dor Ele abandonou a sua coroa Para nos achar E seu nome é Jesus Emmanuel Deus conosco Deus conosco Existe um Deus Tão grande De sondade E que pode unir O mundo e o universo Mesmo poderoso Nasceu como um bebê Connosco 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 Deus Esqueça Deus Existe um Rei Que deixou seu trono em glória Dos céus ele desceu Para nascer em uma manja de dor Abandonou Abandonou A coroa Para te achar Connosco Então Deus Esqueça Emmanuel 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 Te adorarei Emmanuel Emmanuel Ele Tu és poder, tu és amor, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, para que eu possa sempre em mim prestar, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, te honrarei por nos prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, todos os prestar, prestando a ti, carregou as nossas ruas, se desprezou, se desprezou, se desprezou, se desprezou, se desprezou, se desprezou, se desprezou. Posso ouvir o meu mundo Mas em mim, me senti Nós conosco o meu destino Mas em mim, me senti Posso ouvir o meu mundo E a minha casa sempre Mas em mim, me senti Mas conosco o meu destino Mas em mim, me senti Posso ouvir o meu destino Mas em mim, me senti Mas em mim, me senti Mas em mim, me senti E quando o Senhor te adorarei, E quando o Senhor tu és poder, Tu és amor, te adorarei, E quando o Senhor tu és poder, Tu és amor, te adorarei, E quando o Senhor tu és poder, Tu és amor, te adorarei, Que reis são esses? E o que fazem aqui? Eu não tenho tempo a ver Mas Eles devem estar vindo aqui Porque Estão querendo me alvar Afinal Eu sou o rei Então Nós temos de longe Por favor O que os trazem aqui? Eu preciso entender o porquê O tamanho dessa Grande comitiva Vocês Vieram visitar O grande rei de Israel Aos levos de longe Guiados pela estrela Dando o recém-nascido O rei de Deus Você sabe onde ele está? Por favor diga Nós precisamos ir e o adorar Estrela 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 Não posso crer Só existe um rei E esse rei sou eu Sou eu Mas Se me contarem onde está o bebê Eu poderia ir até ele E eu matar Então Então Ninguém irá duvidar Que Herodes Herodes é rei Então Na lei está escrito Que é em Belém O lugar que vocês vão encontrar Esse Tal Bebê Mas Constante de ele Vocês vão encontrar Por favor Volte Porque eu também quero ir até ele Para o adorar Sim Vou adorar Estou com o fome Charles George Vamos Em glória E majestade Vem O mundo vem Anjos vêm Cantam com amor Que nasceu o rei E oh Maravilhoso Amor Que nos trouxe Os céus O teu grande amor Tu és a luz Em majestade Vem Tu és o rei Que sempre Deixei-me Reinar Deus é em nós Tu perfeita o rei Tu és a luz Tu és a luz Deus é em nós Deus te graça e a luz Que virá Emmanuel Sempre reinará Sua voz Sua voz Cresca E oh Maravilhoso Amor Que nos trouxe E nos trouxe Seu céu O teu grande amor Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Em majestade Tu és a luz Tu és a luz Glória a Deus 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 Nas alturas É Deus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus nas alturas É Deus Glória a Deus Tem majestade Tem Tu és o Rei E sempre Reclamar Deus Em nós Comenderá O Rei Tu és o Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Que não há Tu é o Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Sempre dará Os corpos que estará Você ouviu isso, pequenino? Reis papos Reis de tão longe adorando você Pastores de ovelhas Os anjos Todos da realeza Estão festejando o que Deus te escolheu para nós Ah, mas ainda fico a pensar Quem sou eu Para dar a luz ao meu Senhor Para ser a mãe do Messias Que me libertaria dos sacrifícios sem fim De oferecer cordeiros pelos pecados Como fará isso meu pequenino? Como fará isso meu cordeirinho? É consentido somente ao rei Poder para perdoar E libertar uma prisioneira como eu Você é esse rei O grande rei do céu Que eu sempre imaginei que teria um fim Mas jamais imaginei Que ele seria um rei Que ele seria um fim Que ele seria um fim Que ele seria um fim Do céu estará a mão de toda Sua glória a mão de amor Vem pra salvar o Filho Seu Vem o celeste e firmamento Para curar e rúdimos Desceu e ofertou por todo Jesus Grandioso amor Amor que é sempre em ti Grandioso amor Amor que não tem fim Eu vou cantar e exaltar Cazem-te O revento 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 Ele é o rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Nascido para me libertar, nascido para me libertar, nascido para me libertar, nascido para me libertar. Libertar da vergonha, libertar da tumba, libertar da morte do Deus, que com a palavra transfusa a estreia. E agora, com a palavra, coloca o seu divino plano, orador, o seu plano para nos salvar, seu plano para nos redimir para sempre. Eu orei para que o meu salvador viesse, como nós oramos, por mil e quinhentos anos, e agora o que Deus respondeu? Ele está aqui, Jesus está aqui, e Ele, salvei de Ele, é a nossa luz. Amém. 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 Abertura Os pastores juntos vão Onde o bebê está E no próprio minuto Vão adorar A estrela os levou ali O Deus em criança se tornou Se ouve a ecoar Se brilhar, escurrirá Ilumina o caminho em mar E a céu não irá testar Hoje é noite a virgem que virá Vozes de anjos a cantar O povo em louvor voar Deus de mim, eu sou Pastores em temor De vida tudo se levar Não há mais o que temer Hoje é noite a paz Luz que brilha da escuridão Ilumina o caminho em mar E a céu não irá testar Hoje é noite a virgem que virá Tão brilhante será Que as trevas iluminar E as trevas iluminar Mande com a santa luz Luz que brilha da escuridão E a céu não irá testar E a céu não irá testar Hoje é noite a virgem que virá Hoje é noite a virgem que virá E a céu não irá testar 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 Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez Jamais alguém poderia imaginar Que o tão aguardado Messias Quando viesse à terra Não teria sido uma manjedoura para acomodá-lo E muito menos poderia conceber a ideia De que com pouco mais de 30 anos de idade Ele incompreendido Seria suspenso no madeiro Entre dois ladrões Se a manjedoura Representou uma explosão de intensa alegria Pelo fato do mundo receber a visita Do excelso Jesus O calvário Representou um transe de tristeza e amargura Porque o mundo não reconheceu E a luz esclameceu nas trevas E as trevas não a compreenderam Mas a verdade É que lembrar do milagre de ter o Salvador entre nós Em uma simples manjedoura Parece ser uma ideia mais concebível e satisfatória Do que pensar em Deus Se fez homem E morreu por mim e por você naquela cruz Nós queremos a glória do nascimento de Cristo Nós queremos a honra de tê-lo entre nós Mas nós não queremos a humildade de seguir um caminho No qual também nós precisamos carregar a nossa cruz Ninguém queria carregar a cruz de Cristo Mas ainda hoje Ele continua a procurar e a perguntar Onde estão aqueles Que como Ele Se esvaziam de si mesmos Tem coragem de tomar a sua cruz E os seguirem em liberdade de amor Ele nos amou primeiro Antes de todas as coisas Ele nos tirou nas trevas E nos trouxe para a sua maravilhosa luz Tudo foi feito por Ele Por meio dEle E para Ele Ele é o único digno de ser adorado E por isso os céus declaram Santo Aleluia Aleluia Santo Santo é o Senhor dos Exércitos E o Senhor dos Exércitos E o Senhor dos Exércitos E o Senhor dos Exércitos A sua cruz É o que querar Que essa Uma noite a brilhar Em esplendor Os sábios Vem trazer Seus presentes Quero Vieram ver Chamados o rei E dirão, tu és santo, dirão, tu és reino de Deus. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vê, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Vem, Senhor, que nos ama, nos redime e o mundo vence ao mar. Trouxe para o aniversariante hoje. O que você pode ofertar para o aniversariante hoje? Eu não sei o que você pode dar para ele. Eu também não sei o que eu posso dar para ele. Mas eu sei de uma coisa. Ele, ele é. Vê meus pecados ocultos. O que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela para a luz me encontrar. O que Cristo oferece, ele é. Que lindo tudo isso. Estamos tão acostumados, não é? A alma farta pisa o falo de mel. Mas a família da toda a marma é doce. Ele, ele quer te dar o dom de si mesmo. O que Cristo oferece para mim e para você hoje, ele é. Ele é a alegria. Ele é a paz. Ele é a nossa salvação. Uma caminhada que durou 33 anos e que resultaria no evento mais importante de todas as eras. Mas não haveria morte se não houvesse Natal. Não haveria sacrifício trebidor se não houvesse encarnação. E essa verdade perturba o império das trevas. Pois quando dizemos que ele era 100% Deus. E se fez 100% homem. As vasas do inferno estremecem. Pois é dessa verdade que vem a nossa remissão. A graça. Com favor e merecido. Dizemos que ele é merecido. É porque eu não mereço. Vocês também não merecem. Mas mesmo assim. Ele se desviu de toda a sua glória. Por amor a mim e a você. Jesus. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa paz. Somente Jesus. 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 o filho tão amado e querido de Deus é para chamar que Deus enviou para nós Ele é a nossa luz Ele é o nosso Natal Santo, Santo, Senhor, Senhor Aleluia Deus vê mais do que Deus o que Deus tem para nos mostrar tememos em Tua presença o que é onde és perdidos em minhas trevas Tua luz e o dom nos encontrar Jesus Tu és Cristo Tão amado Jesus A bondade que tu sempre importa a nós Pois é tão gentil e o que eu fiz Sempre lembro e estás Teu povo e glória deixamos ir Para nossas frases Jesus, tu és o Filho, meu amor 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 Tu és glória, grande ou teu nome é santo e santa glória Jesus, tu és o frio, teu amado Jesus, tu mostre a glória e o Pai Jesus, tu mil amado é de Deus como teus Jesus, tu mil amado é de Deus como teus Jesus, tu mil amado é de Deus Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, Jesus, tua alma, tu és. O proprietário do veículo, o Palio AXC0939, vão aparecer urgente ao seu veículo. Isso, está na frente de um portão lá em outra casa, precisa sair agora, tá bom? Repete, vamos repetir, Daniel? AXC0939. Tá bem? Você já parou para pensar por que a luz veio a existir? Gente, é, quando você pensa, e o nosso coral toma uma aguinha, respira um pouquinho para continuar. Quem são essas pessoas que nos proporcionaram essa noite maravilhosa? Foram mais ou menos quase 160 pessoas envolvidas nesse trabalho. E não é apenas uma apresentação de Natal, mas é a expressão da nossa fé. É aquilo que cremos. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Pois cremos em Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus e nasceu por amor. Cremos que Jesus morreu para nos salvar. Cremos que Ele ressuscitou para nos dar a vida. E cremos que Ele vai voltar para nos levar para o céu. Cremos que Jesus morreu para nos salvar. E eu apresento a vocês. São 70 coristas. Que durante o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro estiveram aqui. Ensaiando. Foram mais de 50 horas que vocês estiveram aqui. E vocês erraram. E voltaram. Vão de novo. Não ficou bom. Tudo para expressar a fé. É um Deus que merece adoração. Desse lado tem 45 músicos que vieram de longe, de perto, como aqui no coral também. E eles foram reunindo forças. E erravam. Voltavam de novo. Não, não está bom. Precisamos melhorar. É para o Senhor. E eles foram preparando essa noite linda para nós. Eles se reuniram nos músicos por 15 semanas a fio. Duas a três vezes por semana. Por causa desta noite. Trabalharam aqui essa interpretação 20 pessoas. A Kelly, a Isis, o Gileadio. Eles trabalharam durante a semana preparando os últimos finais. Nós temos uma equipe de som. Os técnicos trabalharam muito dedicados. Everton, G. Dielson, Igor, Matheus. Os técnicos se dedicaram ao extremo para que tudo que fosse muito afundado e o som chegasse perfeito. Nós temos uma equipe. Eu apresento aqui, me pedi. Que transmite para a internet ao vivo. As redes sociais. Que operam câmeras. O áudio. Para que chegue a esse... Que possa ser transmitido por mais... Longe de distância. São eles. Robson, Adriano, Wesley, Úrsula, Matheus e o Ivo. Pessoal da Iluminação. E todos esses pessoal, os técnicos, estiveram aqui para amanhecer esse dia. Até as duas e trinta da manhã. Para que esses... Ficassem tudo perfeito com vocês. É um pouquinho do break-off que acontece por trás. Para que a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Apresento a vocês os maestros que tornam isso possível. Maestros da nossa orquestra. Alexandre Cavqueola. O que é de pé? Vocês veem esse menino andando na rua e Deus lhe deu um taldeiro. E está aqui glorificando a Deus junto com a sua orquestra. Obrigado. Nós temos o nosso maestro Daniel Mourbeck. Antes de verão. Que é o organizador deste evento. E ele contou com alguns maestros auxiliares. Que ajudou a ensaiar todos os corpos. E eu lutei aqui para não esquecer. Fernanda, a Dani, a Letícia, a Juan e o Eliseu. Trabalharam com ele. Meus alençoe. Estão todos aí? Eles podem ficar em pé? Ariam do lado da fazenda. Fica em pé. Esqueço o teu nome. Eles trabalharam essas rosas. Durante todo esse tempo. Para que estivessem aqui hoje. Pode sentar. Deus abençoe. E recaia. Essa congregação. A responsabilidade desse evento. Tudo que acontece. Recaia sobre o ombro de um pastor. E eu quero apresentar a vocês. O pastor dessa igreja. O pastor Walter Rodrigues. Jesus, por favor, coloque-se em pé. Juntamente com a sua esposa. Irmão Lúcia. Olhem para lá. As pessoas precisam conhecer vocês. Sobre esse casal. Que o Senhor colocou aqui. Recaia a responsabilidade. De cuidar das ovelhas. Do Senhor dessa casa. Deus abençoe. O pastor. E irmão Lúcia. E nós fomos reunindo forças. Cada um usando seus talentos. Cada um usando os donos. Que Deus nos tem dado. E fomos reunindo forças. Para junto apresentarmos. Essa cantata de Natal. Que diz. Tu és a luz. Eu fiz uma pergunta. Você já parou para pensar. O que ela nos veio a existir? Qual era a função da luz? Você vai falar assim. Essa pergunta é fácil. Mas a Bíblia Sagrada. Ela responde. O próprio Deus dá a resposta. Diz que no primeiro dia da criação. Em Gênesis capítulo 1. Deus disse assim. No primeiro dia. Diz. Haja luz. Por que Deus disse haja luz? Porque no versículo 2. Está dizendo assim. Que a terra era sem forma. Não tem a forma que tinha hoje. Vazia. Não havia vivente sobre a terra. E diz que. As trevas dominavam. E Deus olha a situação. E vai começar a criar. Ele fala assim. Haja luz. E ouve luz. E lá diz assim. Que Deus olhou para a luz. E viu que a luz era boa. E ele separou. Separou luz das trevas. A resposta é simples. Mas ela é carregada de significado. Por que existe luz? Para fazer separação. Entre luz e trevas. E Deus olha para a luz e diz. Chamará dia. Trevas chamará noite. No primeiro dia da criação. Surgiram duas situações. Que nunca mais iriam se unir. Luz e trevas. Não se uniram. Nunca essas duas coisas. Ocuparão o mesmo lugar. No mesmo espaço. Ou será luz. Ou será trevas. A partir da luz. Deus estava dizendo para as trevas. Estou colocando o limite em você. Você virá até aqui. E daqui para lá não passarás. Porque a luz. Chega. Porque a escuridão. Por mais forte que ela seja. Nunca poderá apagar o pequeno facho de luz que chega. As trevas. Sempre dará licença à luz. Sempre dará licença à luz. A luz. Nunca será vencida pelas trevas. No primeiro dia da criação. Deus estava revelando a bondade que Ele é. Ele nunca ocupará o mesmo espaço que o mal. Que as trevas. Porque. Primeiro João 5 diz assim. Que Deus é a luz. E nele não há trevas nenhuma. Ou seja, a luz é Deus. Pertence a Ele. E está incorporado nele. Então as trevas podem ser. Mais forte que ser. O mal pode estar dominado. Mas se Deus chegar. E dará licença a Deus. Porque Deus é luz. Tiago. 1.17 diz que Deus. É o Pai. Das luzes. E esse Pai. Em dado momento da nossa história na terra. Fala assim. Eu preciso me revelar a eles. Eles não me conhecem. E eu preciso que eles me vejam. Mas não de forma abstrata. E não grito que eles não tem noção de como é. Eu preciso que eles vejam a luz que eu sou. Mas que seja de modo visível. Concreto. Que seja de modo tocável. Eu quero me revelar a eles. De forma que eu possa caminhar com eles. Que eles possam caminhar comigo. E que eu possa sentar na mesa com eles. Comer com eles. E que eu possa abraçar eles. Que eles possam tocar em mim. Aí Deus fala. Eu vou fazer o plano. Eu tenho o plano. E Ele começa a colocar o seu plano em prática. Porém. Na nossa Bíblia diz. Em João 1.18. Que. Nunca. Ninguém. Viu a Deus. É impossível ver a Deus. A não ser que Ele se revele a nós. E Ele queria ser um misto. Ele queria trazer a luz a nós. Queria trazer a sua misericórdia a nós. A sua bondade a nós. O seu amor a nós. Ele queria que isso fosse de modo tangível e tocado. E logo que Adaliela sai do jardim. Ele fala assim. Escuta. Da semente da mulher. Nascerá um lá na frente. Que esmagará a cabeça da serpente. Um dia. As trevas darão licença. A luz. Que irá nascer da semente de uma mulher. Ele coloca a nós dentro da história. E fala. Você faz parte do meu projeto. E ao longo do tempo. Ele vai fazer isso como? Ele escolhe um homem chamado Abrão e Sarai. E fala. A partir de vocês. Eu vou criar uma nação. E desta nação. Eu vou fazer nascer a luz. E quando a luz nascer. Todas as nações da terra. Serão abençoadas. Por esta luz. Que eu vou trazer de vocês. E as profecias. Bíblicas. Foram acontecendo. Os avisos de vida. Foram acontecendo. Oitocentos anos antes da luz chegar. O profeta Isaías vai dizer assim. Contudo. Não haverá mais escuridão. Para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas. Viram uma grande luz. Somos que viviam na terra. Na sombra da morte. Raiou uma luz. E eles saem dizendo. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo estará sobre os seus ombros. E daí repete. O que foi dito esta noite? Ele será chamado maravilhoso. Porque ele fará maravilhas no meio de vocês. Ele será o conselheiro. Porque ele esteve com Deus. Em toda a criação. Ele será chamado. O Deus poderoso. Porque ele vai ter todo o poder. Dos céus e da terra em suas mãos. Ele será chamado. O pai da eternidade. Porque ele nunca nasceu na glória. Ele sempre esteve lá. E Deus continua profetizando. Deu porém. A luz nascerá em uma cidadezinha. E que você não sabe onde ela fica no mapa. É bem pequenininho. O nome dela é Belém. Mas de lá. Eu vou fazer a luz nascer. E Deus vai colocar o seu plano em prática. Ele chama o Daniel. Ele diz a Bíblia assim que. Ao chegar a plenitude dos tempos. Plenitude é completar os tempos. Ele chama um anjo. O nome Gabriel. Ele fala. Chegou o tempo. Desce. Gabriel desce. Ele acha uma menina que vai ter entre 14 e 16 anos. Para o nome de Maria. O anjo chegava. Salve. A graciada. Viva. Chegou a hora. E eis que no teu ventre conceberai e dará luz ao fim. E põe-lhe asas o nome de Jesus. Ora. Maria estava dando a luz. A luz do mundo. E diz o versículo 15. Diz ela assim. Ele será grande. Filho do Altíssimo. Se é filho de Deus. É filho do Pai das luzes. O filho tinha que ser a luz do mundo. Ó meu Deus. O versículo que é o que se tem. João 1,18 diz que nunca. Nunca ninguém viu a Deus. Mas o versículo não termina ainda. O versículo serve dizendo assim. Que o filho religênito sempre esteve no seio do Pai. E este o quis revelar o Pai a nós. E aí entra dizendo assim. Que o verbo se fez carro e habitou entre nós. E temos a sua glória. A glória e comunica. E tudo o Pai cheio de graça e bondade. E aí cumpre-se o que Isaías disse. E o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E os que estavam detidos nas regiões da soma da morte. A luz raiou. Por isso que Jesus vai dizer a respeito de si mesmo assim. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário terá a luz da vida. Ele diz em João 9,5. Enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer em João 12,46. Eu sou a luz do mundo que vim ao mundo. Para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Em João 12,35. Ele vai dizer eu sou a luz. Ainda estou convosco por pouco de tempo. Andai enquanto tem de luz. Para que as trevas não vos da pãe. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Essa Bíblia também diz. Em Mateus 8,12. Aqueles que não creem em mim serão condenados a estrelas. E ali haverá choro e reger de deitos um grande, grande sofrimento. Mas essa Bíblia também vai dizer em 1 João 1,5 em diante. Dizendo assim. João fala assim. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus. E vos anunciamos que Deus é luz. E que nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos. Olha isso aqui para você que nos visita. Se dissermos que temos comunhão com Deus. Que é luz. E andamos nas trevas. A Bíblia diz lentinhos e não temos comunhão com Ele. Mas os versículos seguem dizendo assim. Mas se andarmos na luz. Como Ele na luz está. Nós temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Nos purifica de todo o pecado. Para você que tem a esperança da glória. Apocalipse 21,23 diz que a cidade não precisa de sol ou de lua para iluminar. Porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso que nós unimos com os pastores dessa igreja. Com os maestros, coristas, músicos, técnicos. Para dizerem alto e bom som para você. Que nós cremos sim. Nós cremos sim. Que Jesus nasceu o bebê. Nós cremos sim. Que Ele nasceu e foi envolvido em panos. E colocado no colcho onde se alimentava os animais. Mas nós cremos sim. Que naquele dia nascia a luz. Para dissipar as trevas do mundo. Olha Deus. Nós cremos sim. Que ali nascia o amor para por fim ao ódio. Nós cremos sim. Que a alegria nasceu. Para por fim a sua tristeza. Nós cremos sim. Que Ele nasceu. Para trazer paz à guerra que você vive. Que nós cremos sim. Que a sujeira do pecado que te atormenta. Nasceu Jesus Cristo que limpa-nos de todo o pecado. Nós cremos sim. Que nasceu o forte para fortalecer o fraco. Nós cremos sim. Que a morte não será eterna. Porque nasceu o dono da vida. Nós cremos sim. Que não existe prisão. Que não existe vício. Que não existe maldição. Que dure para sempre. Porque nasceu o grande libertador. O grande libertador. O grande libertador. A luz do mundo. A luz do mundo. Nós cremos na palavra que diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas hoje aqui. Que encontrou-se com a luz de Cristo. E se deu conta que tem andado como cego pela vida. Que tem caído pela vida. Que tem se machucado pela vida. Anda rastejando. Sem ter forças para levantar. Mas se encontrou com a luz de Cristo aqui hoje. E conseguiu enxergar os seus erros. Conseguiu enxergar as suas falhas. E deseja que a luz de Cristo ilumine a sua vida. Deseje que a luz de Cristo tire toda a tristeza do seu coração. Deseje que a luz de Cristo tire toda a guerra que você está vivendo. E deseja hoje receber o abraço amoroso de Cristo. Levar Jesus para casa. Que deseja receber a paz de Cristo. Enquanto nós cantamos. Você vai louvar dizendo. Eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio. E você enquanto dirá essas palavras. Jesus vai te encontrar onde você está. A luz dele vai brilhar dentro de você. Teus pecados serão perdoados. A tua luta será a luta dele. Os teus problemas serão a problema dele. E todas as coisas irão mudar. Coloca a mão sobre o teu coração e diga. Eu creio sim. É o suficiente para você receber Jesus hoje. E levar Jesus para a tua casa. E levar Jesus hoje. Eu creio sim. 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 Jesus é Jesus, Jesus é o Senhor Temos que ir na jornada de Jesus Temos que ir nos nós dois e ele Temos que ir nos nós dois e ele Temos que ir na jornada de Jesus Temos que ir na jornada de Jesus Temos que ir na jornada de Jesus Santo Senhor, Santo Senhor Temos que ir na jornada de Jesus 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 Digo, 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 digo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digo, 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 d Jesus Cristo, nosso rei, o alto de Revolos, o presente de amor, graça e finaliza, o céu é o amor por nós, Jesus é seu o poder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.